Oi gente, eu sou o Rafa do Melhor Envio, tudo certinho por aí? Esse é o Melhor Envio News, o informativo que deixa você por dentro das novidades da nossa plataforma e do mundo do e-commerce. E nessa edição você vai ver... Estados e municípios adotam novas medidas para conter a pandemia. Veja como elas afetam a entrega de encomendas. Melhor Envio conquista selo RA1000, com reconhecimento ao suporte da plataforma. Evento Mulheres que Movem o e-commerce compartilha histórias reais de empreendedoras e muito conteúdo sobre o comércio eletrônico. Isso e mais agora no seu Melhor Envio News. Março foi o mês do empreendedorismo feminino no Melhor Envio. Quem nos acompanhou nas redes sociais e também aqui no nosso YouTube, conheceu histórias reais de mulheres empreendedoras com depoimentos de clientes da nossa plataforma. Também conferiu uma série de lives com mulheres que são referência. Teve ainda muito conteúdo para ampliar os conhecimentos. Se você perdeu, no canal tem uma playlist com todos os bate-papos e depoimentos desse evento. Para conferir é só clicar aqui no card. E lá no nosso Instagram, que é o arroba Melhor Envio, tem todo o conteúdo. Corre lá e confere então. E a gente aqui do Melhor Envio comemorou a conquista do selo RA1000. O selo é um reconhecimento para empresas que têm excelentes índices de atendimento no reclame aqui e analisa os resultados dos últimos seis meses. O Melhor Envio tem um índice de mais de 95% de reclamações respondidas. E 87% dos usuários disseram que voltariam a fazer negócios com a empresa. Tudo isso nos garante atualmente a nota 9 e o selo de RA1000. Para a gerente de Customer Service do Melhor Envio, a Karine Cunha, essa conquista é resultado de um trabalho contínuo. E reflexo da preocupação do Melhor Envio com seus clientes. Outro resultado desse trabalho é a pontuação NPS do Melhor Envio, que é uma métrica que indica a lealdade e satisfação do cliente. Para entender direitinho como ela é calculada, dá uma olhada depois nesse vídeo aqui do card. Atualmente o NPS do Melhor Envio é de 85, ou seja, excelente. E é como a gente sempre diz, né? Imprevistos podem acontecer, mas o lojista pode contar com o nosso time de especialistas, que está sempre prontinho para ajudar. Então, parabéns para a equipe de atendimento do Melhor Envio. Agora, um assunto que vem há tempos causando preocupação. Com o agravamento da pandemia de coronavírus, alguns estados e municípios decidiram adotar novas medidas de contenção. O primeiro deles foi São Paulo. O governo do estado anunciou a criação de uma nova fase no plano de restrição. É a chamada fase roxa ou fase emergencial. Ela é mais rígida do que a fase vermelha, que até então tinha as maiores restrições. É também o último estágio antes do fechamento total, o lockdown. Durante a fase roxa, são adotadas medidas como o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. Serviços não essenciais só podem funcionar de forma remota, o que resulta no fechamento de quase todo o comércio. Depois de São Paulo, outros estados, como Minas Gerais, também incluíram a fase roxa no seu plano de contenção. Além disso, algumas cidades decretaram feriado prolongado e outras entraram em lockdown com fechamento de fronteiras. E aí vem a dúvida, né? Como fica a entrega de encomendas? As transportadoras continuam funcionando? Bom, pessoal, de acordo com o decreto assinado pela Presidência da República, lá em março do ano passado, o transporte e a entrega de cargas são serviços essenciais. Então, não devem ser interrompidos durante o combate à pandemia. Mas, como a gente já falou por aqui, algumas agências e unidades precisaram reduzir o efetivo e tomar aí uma série de medidas para garantir a segurança dos funcionários e clientes. Lá no blog do Melhor Envio tem um artigo bem completo que está sendo constantemente atualizado. Nele, você encontra as principais medidas que estão sendo tomadas pelos estados e municípios, além de todas as ações preventivas que estão sendo adotadas pelas transportadoras, né? E como elas podem interferir no envio de encomendas. O link para o artigo está aqui na descrição do vídeo. Eu sugiro que você acompanhe lá, porque em um momento como esse, né? Estar bem informado é muito importante e evita problemas. E a gente vai fechando mais uma edição do Seu Informativo. E para saber mais sobre a plataforma e sobre o mundo do e-commerce, é só se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações no sininho. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!